Precisamos ouvir os milhões de jovens sem empregos, homens feitos, mulheres decididas, velhos sem esperança, velhas desesperadas, crianças sorridentes, querendo mundos encantados nunca grandes sonhados. Precisamos dar atenção ao básico, ao básico que todas essas pessoas estão saindo às ruas e dizendo em alto e bom som, básico. Nós vivimos em comunhão com ele, porque o mesmo ambiente comporta limites éticos que a acção humana deve reconhecer e respeitar. Porque cada uma das criaturas, especialmente as viventes, tem um valor em si mesma, de existência, de vida, de beleza e de independência com as outras criaturas. O abuso e a destruição do ambiente ao mesmo tempo vão acompanhados por um imparável processo de exclusão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.